Olá a todos, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, um sábado de paz para você também que nos acompanha, que nos assiste aí pela internet, sejam todos bem-vindos, você que nos assiste, vem aqui também na Kirila Hesad Vemmet acompanhar o serviço da Torá e os estudos e vem aprender aqui um pouco mais da palavra de Deus conosco. E antes de começarmos, hoje a gente tem bastante informações, aliás que dia que a gente vem aqui que não tem muita informação, a Bíblia tem muita informação. Mas eu queria fazer uma observação interessante, não, hoje nós temos que, né, senão a gente sai daqui duas horas da tarde, mas eu prometo que dentro do tempo e dentro das informações que eu separei hoje, a gente vai tentar conciliar. Eu queria fazer duas observações, a primeira delas é com relação à questão da saúde que o pastor José falou, realmente o apóstolo Paulo, Rabino Shaul, recomendou que Timóteo beber esse vinho, e vinho alcoólico, por incrível que pareça. Mas por que isso, se a Bíblia não recomenda que tomemos bebidas alcoólicas, a Bíblia também não recomenda que a gente se embriague, etc. Bom, a explicação é porque naquela época não existia um tratamento de água efetivo igual nós temos hoje. não existia uma Cezã, não existia um SAAI, as autarquias municipais de tratamento de água, então era muito comum você pegar água de rio e tomar, porque não tinha nenhum tratamento. Então o que acontece? O vinho, ele tem vinagre, dependendo do tempo que ele fica fermentando, e esse vinagre ele tem ácido acético, e esse ácido acético em determinadas concentrações ele mata alguns micro-organismos que porventura estejam na água. Então é muito comum na casa dos judeus da época de Yeshua, ter uma talha com água e do lado uma talha com vinho envinagrado. Porque aí você pegava um pouco da água da talha, pegava um pouco do vinho, colocava algumas gotinhas, pingava um pouco de vinho, avinagrado, para tentar minimizar ou tratar aquela água antes de você beber. Então certamente Timóteo estava tomando algumas águas que não estavam fazendo muito bem para o estômago dele, daí o apóstolo Paulo recomendou que ele misturasse, ele usa esse verbo, mistura também um pouco de vinho. Ele não está recomendando que ele beba vinho, mas misture um pouco de vinho na água que você vai ficar melhor por tomar uma água talvez de melhor qualidade. Essa é a explicação. E a segunda observação é que em novembro o Francisco Inês Rael, eu fiz um pedido a ele que visitasse um sítio arqueológico na cidade de Davi, eu estive lá, é fantástico. E eles fizeram uma descoberta recente, quando a gente fala recente em arqueologia, é meio complicado, mas já tem algum tempo, mas apenas nos últimos dois anos eles têm divulgado todo o material que eles têm encontrado nessas escavações. Essa escavação tem sido conduzida pelo professor Eli Shukrom. E ele, ao longo de aproximadamente dez, doze anos, tem escavado lá em Israel, principalmente na cidade de Davi, bem ao sul ali de Jerusalém. Que compreende, na verdade, a antiga cidade de Davi e também ali em alguns locais perto do templo. Então, recomendo que o Francisco vá lá, tire algumas fotos, traga para a gente. É um lugar que vale muito a pena conhecer, não são todas as pessoas que têm acesso lá, por exemplo, as caravanas de todo o Brasil que vão conhecer Israel, eles dificilmente conhecem esses locais mais específicos. Então, é uma bênção muito grande poder conhecer o que a gente vai falar um pouquinho hoje e que o Francisco certamente vai conhecer lá em novembro. Descobertas fantásticas e tem que ver com o tema de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Se quiserem colocar já para a gente... Tem o laser, o apontador. Está ligado? Ok. Bom, hoje a gente vai aprender um assunto, como de costume, para aqueles que nos visitam e nunca acompanhou um estudo nosso, normalmente a gente faz uns estudos um pouco diferentes. Diferente da paraxá. Então, o Francisco me deu essa liberdade e eu aproveito, evidentemente, para tratarmos de assuntos talvez mais específicos e dúvidas que as pessoas normalmente têm. Ok. Ok. O laser já está funcionando. Pode colocar para a gente lá. Bom. O que acontece? Hoje em dia, a gente vê muitas teorias, muitos tipos de interpretações bíblicas, conceitos... Sim, salvou naquele computador, não foi? Posso passar o pendrive aqui para ele de novo? Ok. Está aqui. Beleza. Então, o que acontece? As pessoas cometem alguns equívocos e você que nos assiste em casa precisa também ter essa observação como parte do seu estudo da Bíblia. Por exemplo, as pessoas não costumam levar em conta o idioma, já falamos isso aqui, que é o hebraico. O Rocha Francisco disse muito bem, é importante que a gente se esforce em compreender o hebraico bíblico, o hebraico antigo, e termos o texto entendido e estudado dentro de um contexto cultural, um contexto litúrgico e um contexto, evidentemente, judaico, um contexto social, um contexto, inclusive, geográfico. Então, as pessoas, quando interpretam textos bíblicos, estudam textos bíblicos, elas não levam esses itens em consideração e aí viram um texto completamente fora de contexto e as pessoas querem explicar coisas que não estão escritas ali e querem dizer coisas que estão escritas, mas não estão bem interpretadas, enfim. Então, é necessário levar esses itens em consideração. E é isso que a gente faz aqui na Kerrila Hesadvehemet. Nós levamos em conta o hebraico bíblico, nós não somos, evidentemente, linguistas do hebraico, mas a gente tem se esforçado na medida do possível. Bom, o tema de hoje é um tema bem interessante, ele segue aquela linha das doses. Já dizia um filósofo, todo ser humano precisa de uma dose de alguma coisa. Filósofo. Bom, o tema de hoje é Shabat com uma dose de... Alguém se habilita a tentar ler aqui em hebraico? Arqueologia. Muito bem. Vai ser um Shabat com uma dose de arqueologia. E eu já vou logo dizendo, eu não tenho formação na área arqueológica, eu não sou arqueólogo, a minha formação é outra formação, apesar de científica, mas não é a arqueologia. Mas eu acho que você compartilhar fatos arqueológicos, você não precisa ter doutorado, ou mestrado, etc. Mas enfim, falaremos um pouquinho do que a arqueologia tem mostrado para a gente, principalmente no que diz respeito a um tema muito interessante, que está em Gênesis, no capítulo 14, Bereshit. Vamos lá. Gênesis. No capítulo 14, abram as suas bíblias ou acessem as suas bíblias, quem tiver com smartphone, tablet, enfim. Gênesis, no capítulo 14, versos 18 a 20. Bereshit. Todos encontraram? Vamos fazer uma pequena prece, para que o Senhor nos direcione, nos guie neste estudo, e nos dê o entendimento e a sabedoria necessárias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que habita nas alturas celestiais, nosso Deus Altíssimo, ilumina agora a nossa mente, aqueça-nos com a Tua Palavra, que o Senhor nos abençoe, que possamos aprender de Ti, aprender com a Tua Palavra tão somente. Dá-nos a Tua presença mais uma vez, em nome de Yeshua, Hamashia. Amém. Ok. Gênesis 14, do verso 18 até o verso 20. É um texto muito conhecido, e depois eu vou explicar por que as pessoas interpretam de maneira equivocada esse texto. Então vamos lá. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse, bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Para por aqui. Contexto. Abraão estava peregrinando, indo para a terra de Canaã com seu sobrinho, o seu sobrinho foi raptado, ele reuniu um pequeno exército, foi atrás, resgatou o sobrinho dele, Ló, e foi em direção a Sodoma. Estava lá no encontro, e de repente surge meio que um texto meio fora aqui da narrativa, ele encontra com Melquisedeque, rei de Salém. Aqui, Salém, eu vou mostrar para vocês, na verdade no original é Shalem. E essa cidade de Salém, ou Shalem, é na verdade Jerusalém. Por exemplo, a gente tem mais ou menos uma ideia disso. Olha que interessante, aqui, a gente tem três pinturas que retratam o encontro de Melquisedeque com Abraão. Não Abraão, ele ainda não teve o nome mudado. Então aqui nós temos Melquisedeque, que conforme nós lemos, ele tinha duplicidade de cargo. Ele era rei de Salém, ou Shalem, e ao mesmo tempo sacerdote. Isso não era comum para a época. Lembra que séculos depois, Moisés, lá no deserto, recebe a incumbência de Deus de construir o tabernáculo, aí ele separa os levitas, que são aquelas pessoas da tribo de Levi, que não adoraram o bezerro de ouro. Você vê que a atividade sacerdotal, ela veio muito tempo depois com Moisés. Mas olha que interessante, estamos falando de 1800 anos antes de Cristo. Já existia o serviço sacerdotal. E o que é mais intrigante, há o único Deus vivo e verdadeiro. Já existia um culto, um serviço, e aí eu vou falar daqui a pouquinho, um sacrifício, um sistema sacrifical ao Deus único. Ou seja, o monoteísmo já existia antes de Abraão. Olha que coisa. E Abraão reconhece, por quê? Que Abraão reconhece? Porque Abraão deu o dízimo. Só um parênteses, não vou fazer muito parênteses hoje, eu prometo. Olha só, quando você pega o Gênesis lá no início, Adão, Eva, depois Caim e Abel. Caim e Abel tiveram que oferecer o quê? O dízimo. Eles não tinham que oferecer algo. Caim ofereceu daquilo que ele sabia fazer, que era frutas, etc. O que Deus não tinha pedido. E Abel ofereceu o quê? Um cordeirinho, um carneirinho, de um ano, sem mácula, etc. Olha que interessante. Naquela época, provavelmente o sistema sacrifical já existia. Evidentemente que Deus, na verdade, Deus teve que instituir o sistema sacrifical porque Adão pecou. Então Adão teve que matar um cordeiro, lembra disso? E Deus fez vestes para eles se vestirem. Então, ali começou o sistema sacrifical pela redenção. Mas que aquilo tudo era um símbolo para o verdadeiro sacrifício que viria, que é Yeshua. Então olha que interessante. Daí para frente, o sistema sacrifical, de modo oficial, teve início. E é interessante que quando a gente começa a estudar Melquisedeque, e a gente vai ver um texto que é utilizado por muitos como uma maneira mística, etc. Que o salmista diz, pela ordem de Melquisedeque, o escritor de Hebreus também fala, ah, por conta de Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque. E aí as pessoas tornam aquilo um mistério, algo sobrenatural. Quem era Melquisedeque? Aí para piorar a situação, o escritor de Hebreus, ou possivelmente um copista, um monge copista, colocou ali ainda, por conta própria, que Melquisedeque não teve pai, não teve mãe, não teve genealogia, não teve princípio, não teve fim. Aí você fica mais confuso ainda, que ser humano é esse que não tem pai, não tem mãe? Aí as pessoas normalmente associam. Ah, já vi, existe essa corrente de pensamento, existe essa corrente, inclusive doutrinária, exegética, por assim dizer, que era um Cristo, Yeshua, encarnado de alguma forma, etc. Mas a gente vai ver que Melquisedeque era uma pessoa comum, normal, que exercia a qualidade, exercia o cargo de rei, de Shalem, rei de Jerusalém, e ao mesmo tempo sacerdote. Por isso que o escritor de Hebreus compara o ministério de Yeshua com o ministério de Melquisedeque, porque Yeshua não é o nosso rei? Não é também o nosso sumo sacerdote? Então Jesus, ele, assim, ele ganha os dois cargos, ele acumula dois cargos, o de rei e de sumo sacerdote, Melquisedeque, a mesma coisa. Então o escritor de Hebreus, numa simplicidade, está apenas comparando os dois casos, nada mais. Então não há nada de místico em torno de Melquisedeque, ah, que Melquisedeque surge do nada, é algo misterioso, nada disso, nada disso. Acho que quanto menos misticismo, melhor. Exatamente. É porque na verdade, quando a gente estuda o Melquisedeque, e a gente vê que, ah, o ministério de Yeshua segue a mesma linha da ordem de Melquisedeque. A gente vai ver o que significa essa palavra ordem, em hebraico e em grego. Porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento, Berita Radachá, tipicamente em grego. Então a gente vai ver o significado dessas duas palavras. E quando você entende essa palavra no contexto correto, no idioma correto, você puxa a vida, é algo tão simples e a luz brilha. É interessante isso. Mas olha que interessante essas três pinturas. Temos aqui então, Melquisedeque, impondo as mãos, abençoando Abraão com a imposição de mãos, ele traz aqui pão e vinho, evidentemente. Hoje a gente conhece na cerimônia judaica isso é um kidush, uma cerimônia de recepção para quem está chegando, para um novato, hospitalidade, etc. Mas isso é um significado muito interessante, a gente vai estudar isso. Aqui, algo parecido, aqui o sacerdote, novamente, Melquisedeque, e aqui, Abraão. aqui novamente, Melquisedeque e Abraão. Mas note que três pinturas diferentes, a primeira, não sou muito fã dela, porque ela é muito romanizada. Você vê aqui, Melquisedeque com os panos, um linho muito branco, você vê Abraão com esse manto vermelho, o mesmo eles fazem com Yeshua, coloca aquele manto vermelho de lado, quem usava aquele tipo de roupa, eram romanos do Senado, não tem nada que ver com Yeshua. Yeshua usava talite, então se quiser representar Yeshua, coloca um talite. Mas, não tinha nada que ver, mas a ideia que tinha que se passar, a ideia romana, ocidental. Mas é interessante que nos outros dois, aí, a figura muda um pouco, acho que fica mais próximo da realidade. Mas perceba que nas três figuras tem algo comum. o que vocês acham? Imposição de mãos, ótimo. A segunda coisa, incomum, eu vou soprar pão e vinho, essa é a mais fácil. A terceira, o altar, o altar. Provavelmente, eles ofereceram, a mitra, é verdade, aqui eles usam a mitra, sacerdotal, aqui também, uma espécie de coroa, talvez eu tenha mais, eu sou mais tendencioso para coroa pelo fato dele ser rei, do que uma mitra sacerdotal. Aqui ele não usa nada, eles também querem, aqui na minha opinião, se isso é possível, eles querem também, meio que, colocar Jesus, meio, em Jesusar, se eu puder usar esse verbo, né? Então, o pintor, ele retrata aquilo que ele está sentindo, então ele quer que a figura de Melquisedeque seja Cristo, seja Jesus, Yeshua, mas são pessoas diferentes. Mas, o altar, é muito importante, por quê? Porque, certamente, eles ofereceram, mais especificamente, Melquisedeque, sacrifício, sacrifício. E, essa figura, com o altar de sacrifício, esse sacrifício, tem que ver com essa descoberta recente, na cidade de Davi, né? No subterrâneo, no subsolo da cidade de Davi. Mas, olha que interessante, quando nós falamos de Melquisedeque, e aqui eu quero deixar claro que não há nada, opa, não há nada de místico, né? Nessa questão que envolve Melquisedeque, né? Os judeus místicos, a linha do misticismo, não vai gostar muito disso, mas não há nada de místico, uma vez que a gente tem relatos de que Filon, de Alexandria, um judeu, né? Historiador, um filósofo judeu, ele fala, e ele trata nos seus escritos, de Melquisedeque. Né? Existe um livro chamado The Jewish and Christian World, por Leni ARC, e ele traz esses escritos, de Filon, e Filon traz, né? citações e menções de Melquisedeque. Ou seja, se isso significa, né? Que ele era conhecido naquela época, então é provável que era uma figura humana, uma figura, né? Que tinha início, tinha fim, por assim dizer, né? Ou seja, era uma figura conhecida já no mundo judaico, porque se você prestar atenção, filho de Alexandria viveu no ano 20 antes de Cristo e morreu no ano 50 depois de Cristo. Então ele teve acesso a esses materiais que tratavam de Melquisedeque. Outro autor muito importante é esse daqui, Losef Ben Matitarro HaKoen. Quem é essa pessoa? Se fosse na minha aula, eu daria um ponto na prova. Pois é, filho de Mateus, o sacerdote, HaKoen. Mas tem um nome, esse é o nome verdadeiro dele. O nome dele, por assim dizer? Não. Vocês já ouviram falar em Flávio Joséfo? Ah, Flávio Joséfo. Exatamente. Flávio Joséfo é esse o nome verdadeiro dele. Ele recebe o título e o nome de Flávio, porque ele é levado para Roma e lá ele ganha a cidadania romana, ele cai na graça de Vespasiano, então Vespasiano traz ele para perto, porque na verdade, de acordo com os anais da história judaica, ele conseguiu prever ou profetizar, por assim dizer, que Vespasiano seria o imperador de Roma. E olha que interessante, antes de Vespasiano, evidentemente, ser o imperador. Então, como essa profecia supostamente se concretizou e Vespasiano foi imperador, Vespasiano disse, você fica do meu lado agora, você vai ser meu profeta. E aí, Flávio Joséfo recebeu esse nome em virtude disso. Mas olha que interessante, Flávio Joséfo na Guerra dos Judeus, no livro 6, na página 438, também tem menção de Melquisedeque. Ou seja, nós sabemos evidentemente que duas coisas. Primeiro, Melquisedeque de fato existiu, foi um ser humano e acima de tudo histórico, porque são escritores diferentes, em locais diferentes, mas judeus que escreveram sobre Melquisedeque. Mas aí vem a minha pergunta, Melquisedeque era judeu? Não. Abraão era judeu? Não. daí, a partir de Abraão, é que as pessoas começam a dar o nome de povo hebreu, Ivri, que significa aquele que atravessa Avraham, Ivri, Abraão, o atravessador, aquele que atravessa, aquele que caminha, aquele que parte em direção à terra de Canaã, que foi a terra que Deus havia prometido para ele, para a família dele, quando tirou ele da sua família. Na verdade, se você for olhar nos escritos bíblicos, primeiro, o pai dele, Tera, já estava saindo de Ur dos Caldeus. Provavelmente, essa é a minha opinião, o pai dele, Tera, já havia sido chamado por Deus. Já havia recebido esse chamado por Deus. E, tanto é que eles saem de Ur dos Caldeus, mas eles acabam parando em Arã. Na verdade, Abraão não sai de Ur dos Caldeus, ele sai de Arã com a família dele. E ele deixa o pai, todos os seus familiares para lá, para trás. Então, provavelmente, o pai dele estava indo em direção a Canaã, e depois o pai dele, por algum motivo, fica na terra de Arã, não sabemos o motivo, a Bíblia também não revela, mas aí, Abraão recebe esse chamado. Esse chamado, até hoje, é incorporado na fé judaica, Ler, Lerra, sai por ti mesmo. Sim, exatamente, exatamente, em Arameu. Então, você tem essa expressão forte, Ler, Lerra, e ele sai confiando em Deus e é tratado por todo mundo, conhecido como o pai da fé. Sim? Sim. 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 Isso, isso, Nimrod. Isso. Exatamente. E aí, eles estavam indo em direção a onde? A Canaã. Certamente, certamente, pelo fato de já existir um rei e um sacerdote em Shalem ou em Jerusalém que era Melquisedeque, provavelmente, ali já era uma região conhecida como uma região de culto ao monoteísmo. Provavelmente. Provavelmente, o pai de Abraão já estava indo em direção a essa cidade, sabendo que aquela cidade, Canaã, era um centro religioso de culto a um único Deus. Interessante, não é? Mas a Bíblia não trata desses detalhes, são, evidentemente, observações e suposições, mas que fazem sentido, tanto é que você vê que todo chamado de Deus para os patriarcas, todos eles tendem a ir para Canaã, a terra prometida. Agora, olha que interessante, quando nós lemos, Bereshit 14, 18, 19 e 20, aqui tem algumas palavras interessantes, como por exemplo, aqui nós temos, Malarhi, como é que lê isso aqui? Muito bem, Malerhi Tzedek, na verdade, Melkizedek não é o nome dele, Malerhi Tzedek é um título, que significa o meu rei é justiça, ou é justo, ou o rei de justiça, ou o meu rei é Zedek, não sabemos, mas que significa justiça, então na verdade é um título, não é o nome dele, o nome dele nós não sabemos, mas, se você fizer uma varredurazinha rápida em Gênesis, nos primeiros capítulos, você começa a perceber que depois que Caim matou Abel, nasceu um outro filho de Adão e Eva não nasceu? Quem? Sete, e nesse texto, esse texto é muito interessante, vamos lá em Gênesis, eu preciso ler esse texto com vocês, porque vai fazer sentido, está em Gênesis 4, vamos lá para Gênesis 4, Gênesis 4, verso 25, achei, verso 25, 25 e depois o 26, olha que interessante, e tornou Adão a conhecer a sua mulher e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente no lugar de Abel, olha que interessante, no lugar de Abel, mas Caim já tinha fugido também, mas ela quer dizer que Deus substituiu Abel, que ofereceu o sacrifício perfeito, exatamente, mesmas características, então, olha só a continuação agora, por quanto Caim o matou, ok, e a Sete mesmo também, nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos, então começou a invocar o nome do Senhor, olha que interessante, aqui nesse contexto hebraico, o invocar, significa fazer um culto regular e oficial, público, é um serviço, e como todo serviço envolve o que? Sacrifício, e todo sacrifício envolve altar, então, provavelmente, esse ritual de sacrifícios, com a morte de Abel, e a fuga de Caim para o deserto, esse sistema por um tempo passou, mas aí retorna com Sete e seu filho Enos, ou seja, o ritual público passou a voltar, passou a existir, e quando você vai seguindo esse relato, você vê que isso foi passado de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, até chegar em Noé, olha que interessante, tanto é verdade que Noé, certo? Depois que houve o dilúvio, etc, o que ele fez? Construiu um altar, e fez o que? e realizou um sacrifício, mas por que que Noé realizou um sacrifício? Por que que Noé construiu um altar? Porque já era do seu conhecimento, já era da sua regra, já era do serviço sacrifical, então provavelmente Noé seguiu essa mesma linha que morreu com Abel, mas foi reiniciado com Sete e Enos, e se você fizer a cronologia, você pode chegar até quem? De Noé até Melquisedeque, então provavelmente Melquisedeque, ele pertencia a essa ordem, a essa hierarquia, a essa sequência de, do ritual que era passado, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, então dizem os rabinos, eu não sou rabino, mas a gente lê alguns escritos rabínicos, então de acordo com a tradição rabínica, o nome desse Melquisedeque provavelmente era Sam, Shem, quem era Shem ou Sam, filho de quem? De quem? Noé, Noé teve três filhos, Sam, Cam e Jafé, então provavelmente esse rei de Shalem e esse sacerdote era Shem, filho de Noé, e quando ele encontra com Abraão, o que ele faz? Ele passa a bola, ele santifica Abraão e exatamente é o chamado do monoteísmo, e Abraão reconhece esse chamado e faz o que de volta? Dá o dízimo, olha que interessante, e aí você percebe a ordem, o maior impõe a mão e abençoa o menor, em reconhecimento o menor dá o dízimo, devolve o dízimo, interessante, mas a Bíblia não trata, não diz claramente que Shem é Malquisedeque, mas a gente pode fazer algumas inferências, não é proibido isso, mas veja, antes da existência do povo judeu, é isso que eu quero deixar claro agora, antes do povo judeu existir formalmente como nação, já existia um culto ao Deus único, já existia o conhecimento desse Deus único, e se Deus fez presente, já existia o que? A Torá, a Torá existia antes da criação, nós sabemos disso, mas é interessante que onde Deus habita, existe a Torá, então os mandamentos de Deus, os seus estatutos, já existiam antes do povo judeu, então você que nos assiste pela internet, se você culturalmente acredita que os judeus vivem debaixo da lei, e que os gentios vivem debaixo da graça, e não necessariamente precisam guardar a lei, isso é um equívoco, hoje nós sabemos que o povo de Deus, tanto os judeus quanto os gentios dependem da graça que vem por meio do sacrifício de Cristo, de Yeshua, mas nós sabemos que nós temos mandamentos a cumprir, nós temos, nós não matamos, nós não roubamos, nós não temos outros deuses diante de nós, nós guardamos o Shabat, isso existe antes do povo judeu, é isso que Gênesis está tratando aqui, então na verdade Deus, não tem o povo judeu como preferido, como muitos dizem, ah, o judeu é um povo preferido, é um povo escolhido por Deus, é um povo escolhido, é um povo especial para Deus, isso é fato, né, mas, Deus tem os seus servos, mesmo fora do judaísmo, Deus tem um único povo, é isso que a gente precisa pensar, e o apóstolo Paulo, Rabino Shaul, morreu tentando ensinar isso, que todos nós fazemos parte do povo de Deus, mas, mas, precisamos da graça de Yeshua, mas nós também precisamos guardar aquilo que o eterno nos orientou, que são as suas leis, as suas torás, né, quando, é, Abraão abençoa seu filho Isaac, ele fala, você precisa guardar a Torá, você precisa guardar os mandamentos do eterno, e aí ele abençoa seu filho, e aí você vê também que Ismael também foi um filho de Abraão, também tem a sua benção, mas Isaac é o filho da promessa, de fato, né, então, olha que interessante essas palavras que aparecem, né, então, o título de Malki Tzedek Meler, então, rei, e também sacerdote, de onde? De Shalem, né, Shalem, e aqui, Kohen El Elion, sacerdote do Deus Altíssimo, já existia um culto ao Deus Altíssimo, esse nome composto, El Elion, El, normalmente é atribuído ao Deus Criador, El, né, aí você vê nomes como Ezequiel, Daniel, certo? Todos esses nomes tem um atributo ao Deus Criador, né, então, é interessante que você começa a perceber que, né, no hebraico, Melquisedeque, ele era rei de Shalem, de Jerusalém, na época, mas ao mesmo tempo sacerdote, agora, tem um outro texto que vale a pena nós mencionarmos também, que está em Salmos 110, vamos abrir, o salmista Davi escreve algo sobre Melquisedeque, muito interessante, e eu não vou entrar nos detalhes exegéticos desse texto, só vou pegar apenas uma parte dele, mas, sim? Oral, 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 olha que interessante, no Salmos 110, verso 4, olha que interessante, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Malkisedeque, aí é que as pessoas começam as especulações, mas que ordem é essa? Quem era Melquisedeque? Aí a pessoa, lê Hebreus, ele não teve início, nem princípio, nem fim, etc, e tal, essa palavra ordem é essa palavra aqui, olha aqui, que interessante, exatamente, liberate, liberate, essa palavra liberate significa sequência, significa hierarquia, se fosse uma palavra aplicada a um serviço militar, seria ordem ou hierarquia militar, né? então você vê, aqui novamente aparece, ó, correm, correm, ou seja, sacerdote, e o que que aparece aqui? Lê, Elyon, Leolã, do eterno, Leolã, El, ok? Então, novamente aparece a palavra rei, aparece sacerdote, eterno, mas veja, aqui a gente tem, ó, o fato interessante, que é o liberate, esse nome é importante para você entender que existia uma sequência, e Davi sabia dessa sequência, ou seja, era uma ordem, era um grupo de pessoas, sacerdotes, que não era levita, porque os levitas viriam séculos depois, né? só para a gente ter mais ou menos uma ideia, Abraão, 1800 antes de Cristo, aí você vem para Davi, mais ou menos 900 anos antes de Cristo, é mais ou menos da metade, e mais ou menos aí, os 400 ou 300 antes de Cristo, hã? Sim, sim, tanto é que, pelo fato de Yeshua acumular esses dois cargos, ele fazia parte dessa ordem, né? Agora, existe um texto também muito interessante, que é o de Hebreus, que vale a pena a gente dar uma lida, vamos lá em Hebreus, no capítulo 5, e depois a gente vai para a parte que trata da arqueologia, que eu acho muito interessante a gente mencionar, acho que vai dar tempo, Hebreus, Carta aos Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 5, capítulo 5, a partir do verso, a gente vai ler o verso 6 e o 10, olha que interessante, todos encontraram? Ok. Como também diz noutro lugar, que noutro lugar? Aqui o escritor de Hebreus está citando o Salmo 110, que a gente acabou de ler, olha que interessante, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido, quanto ao que temia. Agora, olha o verso 10, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Duas vezes, ele cita o Salmo 110 e novamente, copia, dá um CTRL C, CTRL V no texto e coloca aqui de volta. Exatamente, comparável. E quando a gente vai no idioma grego, olha que interessante, aqui é o verso 6, o verso 10, do capítulo 5 e o capítulo 5, do verso 20. A palavra que aparece para a ordem é essa palavrinha aqui, taxin, ou taxis. Então, você consegue perceber aqui, taxin, Melquisedeque. Taxi, Melquisedeque. ou seja, ordem de Melquisedeque. Então, quando você vai, isso, qualquer dicionário bíblico, você consegue encontrar essa palavra grega. E ela tem uma tradução muito interessante, que significa a mesma coisa que nós lemos lá para Diberate. Sequência, ordem, organização, sequência organizada. Ou seja, quando nós falamos da ordem de Melquisedeque, era uma sequência que já havia sido organizada lá no início. E aí, ela tomou as proporções até chegar em Melquisedeque. Exatamente. Eu posso dizer que Melquisedeque, nessa ordem, nessa sequência, ele foi o último sacerdote. Porque depois aí, assumiu Abraão, e daí, pela frente, nós vimos o início do povo judeu. Sim. 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 Exatamente, mas aqui ele está falando de Cristo. Agora, olha que interessante, quando você lê aqui, olha só, olha aqui. Ora, no verso 4, olha, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Por que não poderia ser sacerdote? Por quê? Porque Jesus não era da tribo de Levi. Jesus não poderia ser sacerdote, ele não era da tribo de Levi. Mas como que ele era sacerdote se ele não era da tribo de Levi? Aí a minha pergunta, eu volto lá em Melquisedeque. Por que Melquisedeque era sacerdote se a tribo de Levi ainda não existia? Por isso que aqui Jesus, não sendo, não pertencendo à tribo de Levi, sendo da tribo de Judá, igual você leu ali, certo? Ele era sumo sacerdote. Por quê? Porque ele era da ordem de Melquisedeque. Exatamente. Agora, essa ordem de Melquisedeque tem um detalhe muito importante. Essa linha de sacerdotes, aí eu vou comparar essa linha com a linha Levítica. Eles tinham a atividade, a responsabilidade de levar a salvação, de ser o intermediador para todos os povos, para todas as nações. Jesus foi salvação, foi mediador apenas do povo judeu? Não. Não foi. Melquisedeque, ele era rei sacerdote de Jerusalém. Ele era apenas do povo judeu? Não. Agora, olha que interessante, os levitas, diferentemente da ordem de Melquisedeque, ele, aquele grupo, intercedia, era o mediador apenas para o povo judeu. Por isso que aqui ele fala, olha, no passado, os levitas, aqui ele está tratando dos levitas. Aí ele diz que a ordem de Melquisedeque, aqui mais especificamente, olha que legal, no verso 6. Mas agora, alcançou ele ministério tanto mais excelente. Porque agora, ele não vai ser o intermediador apenas do povo judeu internamente, como os levitas faziam. Agora ele vai ser o intermediador de todo o mundo, do planeta inteiro, do mundo inteiro. Seja judeu, seja grego, seja gentil. É isso que o apóstolo Paulo morreu tentando ensinar, para os judeus. E por isso que ele foi mais bem aceito pelos gentios. Porque os gentios, não sendo judeu, eles tinham chance de salvação. O que eu vou ratificar dessa questão do Correio, do sacerdote, que no princípio da vontade de Hashem, o sacerdote não estava sobre a tribo de Levi. Ela estava sobre o primogênito. Que de fato, vem uma alisão literal de Yeshua Hamashi como primogênito de todas as coisas. Ela só adentrou quando os primogênitos se envolveram no pecado do bezerro de ouro. E a tribo de Levi fez a substituição. Mas no princípio, o sacerdote estava sobre o primogênito. Exatamente. E eu vou além do que o Francisco disse. Eu tenho para mim que o desejo, a vontade do eterno, era que toda a nação fosse uma nação de sacerdotes. Quando ele implantou o reino dele na terra, com Adão, com Eva, a ideia, o plano original, era que fosse um planeta de sacerdotes. Por isso que o apóstolo Pedro escreve lá. O que ele diz? Ele fala povo, povo santo. Não, ele fala nação. Nação santa. Povo santo, escolhido por Hashem. Ou seja, ele quer que todos os povos, toda a nação, seja o quê? Santa e irrepreensível diante do eterno. Sim? Sim? Sim. 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 sem princípio de dias, sem princípio de existência. E ele, ele é o sacerdote para sempre. O sacerdote, ele não se cria, o sacerdote, o sacerdote para o filho. Como não havia o filho para a construção, o sacerdote, a toda a vida do sacerdote é eterno. Exatamente. Exatamente. E tem um detalhe muito importante com relação a isso. Esse texto tem duas explicações. A tradição judaica se divide. Uns acreditam, os historiadores, os biblicistas mais tradicionais, eles dizem que esse texto, essa escritura, essa parte da escritura em grega, ela foi acrescentada por monges copistas. Que ele não teve fim, que ele não tinha princípio, nem fim, nem pai, nem mãe, nem genealogia, desculpem. Certo? Então existe essa linha biblicista. Existe uma outra linha mais judaica, messiânica, mas mais judaica conservadora, que trata o seguinte, olha, ele não tinha genealogia, não tinha pai nem mãe, porque ele não era judeu. Lembra que para ser judeu você tinha que ter o quê? Uma linhagem. Qual que é o conceito de judeu? O que é um judeu? Qual que é a definição de judeu? Ele tem que ter mãe o quê? Judia. É a definição. Ah, mas o pai dele é judeu. Não interessa. Tem que ser a mãe. Se a mãe dele é judia, ele é judeu. Certo? Então, para os judeus, e principalmente para os escritores daquela época, eles não reconheciam Melquisedeque como sendo uma pessoa de uma linhagem judaica, porque o povo judeu nem tinha começado ainda. Então, tem essas duas vertentes. Então, fica às vezes difícil. Tem textos bíblicos, amigos, que é assim mesmo. A gente chega e olha, tem três opções. Tem duas opções, aí você tenta... É mais do que comum. Eu costumo dizer que no lugar que tem dois judeus, tem três opiniões. Quatro opiniões. Exatamente. Exatamente. É possível que elas coexistam sem uma aniquilar a outra. Elas não são mutuamente exclusivas. Sim? Sim? Não, só uma... Isso. Exato. Vai voltar. Vai voltar. Exato. Vai voltar. Haja vista que o seguinte, quando você começa a ler o relato bíblico, você vê que tudo acontece no Oriente Médio. Tudo acontece ali, Canaã, Jerusalém, Cidade de Davi. É tudo ali. É tudo ali. Onde que a cidade santa vai descer, vai fender qual monte em duas partes iguais? É ali. Jerusalém. No Monte das Oliveiras. É ali. De um lado tem o Monte Sião, do outro lado tem o Monte Moriá, que Salomão aplainou para construir o templo. Eu vou falar sobre isso agora. Bom, eu vou falar sobre isso agora, assim, com todo respeito a vocês. Vocês me dão mais quantos minutinhos? Quinze minutos, tá bom? Vocês aguentam, gente? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração, para a gente esticar um pouco o corpo. Eu sei que é muito tempo. Desculpem. É muita informação. Mas é, eu acho muito bom. Aí, estica bem o corpo, pescoço. Ótimo. Senhor nosso Deus, muito obrigado por continuar aqui conosco, neste estudo tão rico da Tua Palavra. Queremos que o Senhor ainda continue nos dando luz, sabedoria, entendimento, discernimento e que o Senhor fale avidamente ao nosso coração. Em nome de Jesus, Yeshua Hamashia, te oramos. Amém. Aí, vamos sentar agora. É a segunda parte, né? O estudo está muito bom. Vamos deixar o irmão Gilberto conduzi-los, conduzi o estudo, porque está bom. E se a gente participar muito, a gente não vai conseguir concluir. Então, fica a vontade. Eu, pessoal, eu estou à vontade. Brincadeira. Sim? Sim, sim. Não, não. Olha só. Bom, vamos aqui então. Tá. Depois que a gente viu essa questão de Melquisedeque, né? Desmistificamos algumas coisas, enfim. Olha que interessante. Na época de Chalém, Jerusalém antiga, Jerusalém de Melquisedeque, a disposição da cidade era mais ou menos assim, ó. Era uma cidade muito pequena, poucos habitantes. No entanto, aqui tinha o palácio de Davi, que na verdade Davi conquistou, né? Ali habitava o povo Jebuseu, daí o nome Jerusalém. Então, ele conquistou esse monte do povo Jebuseu e montou aqui o seu palácio. Esse terreno aqui de cima, ele foi, na verdade, posterior a Davi, porque Davi conseguiu os recursos, escreveu o projeto, montou a maquete do templo e Salomão é que executou. Então, depois, o que que Salomão fez? Terraplanou aqui o monte Moriá e construiu o templo, o tabernáculo ou o santuário. Normalmente o pessoal usa tabernáculo para aquele tabernáculo móvel de Mochê, mas esse aí era o santuário fixo, onde ficava a Arca da Aliança, a vara de Arão que floresceu, a sementinha.